Música O Morumbi ganhou um novo espaço para shows e eventos. A Casa Pelé do Futebol, instalada no Morumbi Concept Hall, dentro do estádio do Morumbi, será o ponto de encontro dos famosos e das pessoas descoladas durante a Copa do Mundo. Em um local exclusivo e bem confortável, com vista para o campo, os clientes poderão assistir a shows como o de Bel Marques e Cláudia Leite. Durante a inauguração, o rei do futebol Pelé falou qual seria a melhor final para a Copa de 2014 no Brasil. Eu acho que seria maravilhoso para o Mundial se realmente Deus colocasse o Brasil e o Uruguai nessa final. Se dependesse de mim, eu gostaria de ter essa revanche. Então, o que eu peço a Deus é que nós tenhamos muitas avenidas aqui na nossa casa, na Casa Pelé. A Casa Pelé do Futebol, que vai abrigar a exposição Rei Pelé Experience, está instalada na Vila de Fênix, no Morumbi Concept Hall, dentro do estádio do Morumbi. Música Música